Senhor ministro, eu queria falar da inflação, que eu acho que é um tema que, inclusive, por trás da baixa popularidade do presidente, todas essas medidas tomadas para reduzir a inflação e aumentar as transferências de renda, tem a inflação alta. Ela ficou acima de dois dígitos no ano passado. Agora, a gente teve aquela medida do ICMS, que limita a alíquota que os estados podem cobrar sobre itens como energia elétrica e combustíveis. Em vez de fechar na casa de nove, ela pode fechar na casa de seis e meio, sete este ano. Mas, ainda assim, a inflação de alimentos está muito elevada, a inflação de serviços muito alta. E a inflação está rodando bem acima das metas. A meta perseguida pelo Banco Central nesse ano é três e meio, no ano que vem três e vinte e cinco. Então, a inflação continua a ser um problema. Quer dizer, o senhor participou do plano real. Parecia que a gente ia ter uma inflação mais baixa, mais controlada. A gente teve aquele surto em 2002, 2003, o surto em 2015, 2016 e agora, novamente, é uma inflação que roda persistentemente acima de dois dígitos. A inflação, por que ela não está domada? É a política fiscal que está atrapalhando? O que aconteceu? É uma boa pergunta. Vou pegar um gancho aqui de uma observação que a Vera fez, que a gente foi acusado de não ter preocupação com pobreza, o problema social. Um dos maiores programas que o Brasil já teve de lidar com essa pressão sobre a vida do pobre no Brasil foi o fim da hiperinflação. Eu acho que o fim da hiperinflação com o real foi uma medida de profundo significado social, no sentido que, e foi a razão pela qual o Fernando Henrique foi eleito, porque as pessoas se deram conta que o poder de compra do seu salário, como agora o poder de compra dessas transferências de renda, são afetadas pela inflação ao longo do tempo, se ela não for controlada. Portanto, manter a inflação sob controle é algo que é uma responsabilidade inexorável de qualquer governo que tenha responsabilidade de conduzir os negócios do país. Não é um fim em si mesmo, eu sempre insisti, não é um fim em si mesmo, assim como a responsabilidade fiscal por si só, no curto prazo, não deve ser no curto prazo, deve ter um horizonte temporal à frente, também não é um fim em si mesmo. Mas é uma condição sine qua non, porque é muito difícil imaginar um país tendo um crescimento sustentado econômico e social ao longo do tempo, se não tiver um módico de responsabilidade macroeconômica, ou estabilidade macroeconômica, ou percepção de que existe um compromisso de sucessivos governos em mantê-la e preservá-la. Essa foi a razão da importância daquela carta que o ex-presidente Lula subscreveu em final de junho de 2022, quando ele diz que se compromete a fazer o esforço fiscal o quanto for necessário para estabilizar a ação dívida PIB, além de preservar o controle da inflação e respeitar contratos, que era uma coisa que estava se querendo ouvir, um compromisso. Em 2002, o senhor diz. Em junho de 2002, foi uma coisa importante para os desdobramentos que se seguiram e aquilo ali não tinha sido anunciado até lá. Por que o foi? Porque o câmbio, quando você fala em inflação, que chegou a dois dígitos, a inflação chegou a dois dígitos, exatamente, e nós dissemos isso a eles naquela época, incertezas associadas a dúvidas sobre o que faria um governo se eleito fosse na área da condução da política macroeconômica. E o câmbio foi de R$ 2,3 por dólar em abril, quando o Lula começou a subir rapidamente nas pesquisas, a quase quatro, em outubro, mês das eleições. Essa foi a pressão que teve e a incerteza era tal que a gente tinha dificuldade em colocar papéis do governo vencendo a partir de começo de 2003.